Wellington Luan Jogou na frente pra ver o que dá Aqui os Gabriel É agora A batida Defendeu bem o goleiro Esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton Que segurança e que defesa Chutão pra frente Luan Rafael Inverteu o lado da jogada Alisson Lançamento por entre a defesa Claudinho Fica ali só tocando a bola Enrolando Henk pra frente Rodrigo Marcelo Hermes Felipe Felipe Viseu Felipe Viseu Tenta ver a batida Wellington Meteu ali pela esquerda Alisson Luiz Gustavo Meteu pelo alto Olha que cruzamento caprichado O zagueiro chegou pra afastar o perigo A metida de bola Um passe milimétrico Claudinho Opa Que beleza Lá vem do gol Lá vem do gol Bateu Bateu pra frente Foi bem no lance Fez o corte Alisson Alisson Luiz Gustavo Wellington Recebe Moura Procurou o lado do campo Recebe Moura A posição é boa Tem Vem a batida A bola não entrou Por pouco Faltou um pouquinho mais de precisão Friência Ou o que for Porque não dá pra perder esse gol não Rodrigo Rodrigo Para a esquerda Para a esquerda Lá vem do gol E aí Para a esquerda A esquerda A esquerda